Gente, a dicasinha de hoje vai ser macarrão de legumes. Sabe aqueles que, ai, vou comer macarrão de pupunha no restaurante, ai, macarrão de abóbora, bababá? Então, gente, é a coisa mais ridícula que existe, tá? Existe hoje alguns cortadores pra você fazer isso, que é baratex, tá? Você consegue encontrar em qualquer site, coloca lá no Google, ralador de legumes, espaguete de legumes, alguma coisa assim, que vai aparecer um monte baratinho, você pode comprar, tá bom? Então, se não, você pode usar aquele ralador que é mais grosso. Sabe aquele descascador de legumes? Todo mundo tem em casa, vende nessas revistinhas que eu amo, essas revistinhas que tem as revendedoras, que eu adoro, a Avon, Natura, adoro tudo. Compre um monte de coisinha lá. Esse descascador, que é no meio, tem aquela partezinha branca, tem o descascador aqui embaixo, um boleador. Esse meinho é um descascador bem, é um ralador bem grosso, assim, e fininho. Eu já fiz espaguete de cenoura lá, tá? Ele não fica super comprido, óbvio, né? Igual o outro, mas dá uma, dá uma bela de uma incrementada na nossa alimentação. Você pode também cortar bem fininho, né? As fatias do legume que você for usar, cenoura, batata baroa, beterraba, abobrinha, pupunha, enfim, o que você quiser, cortar em tirinhas e colocar pra cozinhar. Tem gente que gosta de cozinhar, inclusive, com o próprio macarrão. Coloca o espaguete, coloca a beterraba lá em espaguete e põe tudo pra cozinhar junto. Fica super legal também. É uma forma bacana de você introduzir todos esses legumes e vegetais, né? Legumes, tubérculos, sei lá o que que são, na alimentação dos seus filhos, das crianças. Mas, de qualquer forma, é muito legal também pra gente. Essa onda de quem não come glúten, um monte de gente se lia cair, é uma super opção pra você fazer um macarrãozinho de legumes bem gostoso. Aí você faz o molhinho que você quiser, tá bom? Um beijinho e até a próxima semana com mais uma dica bem legal.